A direção do Democrata apresentou os 10 primeiros jogadores escolhidos. A expectativa é a de que nos próximos dias, novos nomes sejam selecionados. Planejamente trabalharmos com 28 jogadores. Hoje nós apresentamos aqui 10. E durante a semana chegam aí mais uns 5 ou 6 talvez. E vamos fazer também a observação para poder estarmos selecionando aí uns 8, 10 atletas também para poderem fazerem parte do grupo. E já temos outros contratados para poder apresentar no dia 2 de janeiro. Eles são jogadores que são aqueles acima de 24, né? Nós só podemos colocar 7 atletas acima de 24, que a competição é sub-24. Mas já temos, eu diria que 90% do grupo já contratado. Durante a coletiva de imprensa, o diretor de futebol voltou a falar sobre a situação financeira do clube e os desafios de se estar no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Contratar é fácil. Com a marca democrata e o nome que a gente fez no futebol, que eles sabem que vem para cá. E tem aquilo que eu falei, tem o necessário para poder fazer um bom trabalho. Mas o difícil é, de repente, você pagar. Então nós temos uma equipe, eu diria que o melhor que nós pudéssemos trazer para cá para poder subirmos o democrata. E a seleção do time não para por aí. No dia 14 vai ter um amistoso em São João do Oriente e no dia 20 aqui em Governador Valadares. Esses jogos são para encontrar novos nomes para compor o grupo que vai disputar o Campeonato Mineiro. O time estará 100% formado no mês de janeiro. Jogadores que a gente já trabalhou comigo, que a gente já conhece, até para facilitar a convivência, não só por isso, mas pelo desempenho que eles tiveram também. Os jogadores que tiveram quando trabalhou com a gente. Jogadores disciplinados, jogadores que se dedicam bastante, têm uma qualidade técnica boa. E os outros jogadores que não trabalharam, a gente procurou pesquisar bastante, procurou tirar um apanhado geral em relação ao comportamento, tanto dentro do campo como fora do campo, para que ele nos ajude nessa missão difícil que nós vamos ter pela frente. Mas assim, acreditando no trabalho, acreditando no dia a dia, acreditando naquilo que a gente possa fazer nos treinamentos, para que a gente leve para os jogos e a gente consiga o objetivo. Obrigado.